Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Então é um emoção muito grande Agora você é pai Antes eu estava acompanhando tudo A sensação é muito boa A expectativa é grande Nervoso Primeira vez Vamos ver aqui Como sair A expectativa é muito boa Oi pequenina Minha tia Alice Te desejo que você tenha muita saúde Muito bem Com caráter Seja acima de tudo muito feliz Cecília Parabéns pela Alice Que você também seja uma mãe Com muita intimidade Com muita cumplicidade Com a sua pequena E seu mundo vai virar de cabeça pra baixo Mas é o de cabeça pra baixo Mais gostoso que existe nessa vida A melhor experiência da nossa vida Sejamos felizes Cecília Parabéns Deus abençoe vocês Que vem com muita saúde Muita paz Muita alegria Pra todos nós Coisa linda Vou pra onde você está Oi Foi uma sensação assim Bastante estranha Que é a primeira vez Mas é muito compensador Estou feliz Linda Veja muito bem-vinda Porque Deus acompanha A sua vida É uma sensação muito forte De repente ver Essa criaturinha aqui Criaturinha É É uma sensação de você estar Ah Estou feliz de ter mais uma princesa E com certeza que vai Vai ser recebido com muita amor Beijo para vocês Deus Graças a Deus Mais uma neta Chegando Chegando No mundo Com muita saúde Linda Só temos a agradecer a Deus E nos permitir E ter condições de orientá-la No nosso dia Nessa Nossa vida terrena É muito importante Família é fundamental Graças a Deus Vou pra onde você está Vou pra onde você está Inscreva-se